Eu preciso de um tempo que perdi, saber se quer se posso ser feliz Você é livre e linda e é o que preciso Eu vejo suas cores sem conhecer seu brilho Faça valer comigo Você é livre e linda e é o que preciso Eu vejo suas cores sem conhecer seu brilho Faça valer comigo Você já deveria nos abrir para o sol partir Adoro que estamos juntos, sem deixar acontecer E toda amanhecer espero que tenha sido eu o seu entardecer Daquela amiqueira somente É o amor, é o amor Você é livre e linda e é o que preciso Eu vejo suas cores sem conhecer seu brilho Faça valer comigo 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 Faça valer comigo